Oi meus amores, aqui o nosso mouse, o nosso ratinho está na letra D, olha que esse sofá verde está cheio de ratos, um, dois, três, quatro, meu pai, quatro ratos dentro da sala, clica lá na opção quatro e olha só o rato está na nuvem, está deitado dormindo, letra B, clicou na letra B? Está fazendo graça com a nossa cara, mas a gente já te encontrou na letra A, clica aí, letra A, próxima imagem, inclusive ele está na letra C, em cima da barraquinha aqui, clica aí na barraca rosa, escorrega bunda e tudo mais, ele está aqui nessa parte inicial do brinquedo, na letra D, ele está aqui na letra A, agora que eu vi tem escorrega bunda aqui, escorrega, ele quer escorregar no escorrega bunda aqui, aqui ele está na letra B, está voando, está aqui nessa montanha, na letra B, está transparente, clicou na letra B? Vamos lá, clica no prédio nude, um, dois, no azul, três, no laranjado quatro, cinco aqui, seis já no roxo, sete aqui, sentadinho, oito, oito no prédio verde, e outro aqui em cima do telhado nove, praia, tem uma praia aqui esperando, e aí está tomando banho, nosso Rick está aqui, ó, tomando banho no mar, ok? na letra C, ele está aqui na roda gigante, ó, na letra B, aqui próximo do B mesmo, da opção B, temos aqui um na roda gigante, dois na roda gigante, três aqui no chão, está transparente, quatro aqui, é, nesse brinquedo, e cinco aqui na roda gigante, e ele está aqui na letra D, aqui nesse círculo, aqui próximo desses pés, nessas pegadas, está novamente no deserto, cheio de cactos, e ele está bem aqui, ó, no topo dessa montanha, na letra A, clicou, está aqui, um, dois aqui no chão, três aqui no mar, no rio, quatro aqui, também na grama, e o quinto está voando, próximo a essas gaivotas, clicou, ele está aqui na letra B, aqui em cima do telhado dessa cabana, na letra B, aqui, ó, aqui ele está no microfone desse rapaz aqui, desse ajudante, e elas estão fazendo uma reportagem aqui sobre o mundo dos ratinhos, clicou, então, está aqui dentro do microfone, na letra A, e se embora lá, olha, aqui a gente tem aqui, um em cima do ajudante, aqui próximo ao chão, perto dos pés do ajudante, dois, outro bem aqui, próximo do colo do entrevistador, três, o que mais? Um aqui, quatro, em cima do copo de café, ó, quatro em cima do copo de café, aqui na roupa da mulher tem cinco, e aqui, aqui, olha, nessa base aqui, dessa estante, seis, então, clica aí, C, aqui na lousa negra, na letra B, a lousa negra é verde, clicou aí na letra B, eu também cliquei, peça nerd, pedi, a gente vai aqui, agora, nessa outra sala, e tem muitos cientistas, está aqui na letra C, clicou na letra C, está na saia da cientista, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nós temos 7 ratos, clicou aí, o nosso ratinho está aqui na letra D, está transparente, galera, muito transparente, você tem que dar o zoom na tela, para poder conseguir ver ele lá, clica lá na letra D, e se embora, que a gente está terminando o case, aqui ele está no espaço, e olha só, ele está na letra C, aqui, no meio dessas linhas, que estão em zigue-zague aí, na letra C, clicou, eu também cliquei aqui, deu zoom se você precisar, aqui ainda está na lua, no espaço, e olha aqui, está atrás desse astro aqui, transparência na letra A, vou clicar na letra A, resolveu dar uma volta no espaço nave, já pensou se fosse possível? Ele está aqui na letra D, clica então aí, letra D, mais imagens aqui, contagens, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, nós temos 8 ratos, clica aí se precisar e fazer o zoom, aqui novamente nós temos o mouse, aqui atrás dessas plantas, desse arbusto aqui, de plantas diferentes, ok? Na letra C, deu zoom que você vai encontrar, clicou na letra C, e bora lá ver que está terminando o que isso aqui, ó, aqui nessa imagem, ele está aqui na base desse coqueiro, que é na letra A, então clica aí na letra A, e se embora para mais imagens. Ah, aqui ele está transparente na letra D, olha assim, aqui nessa pedra, clica aí que está na B, clicou na menor pedra aí na letra D. Aqui é a última imagem, olha só, dá um zoom aí que você vai encontrar, e está transparente bem aqui nessa base aqui superior, próximo desse gramado aí na letra B. Clicou? Agora pede Neste que vai carregar no sistema aí, olha só galera, 100% se inscreva no canal, assine o sininho da notificação para não perder nada, e fica conosco galera, se inscreve no canal, beijocas, deixa o like, compartilha o vídeo, e fui!